O Senado aprovou por 47 votos a 32 a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em julho, ele teve que aguardar por mais de quatro meses. O placar da votação foi o mais apertado entre os atuais membros do STF. André Mendonça vai entrar no lugar do ex-ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho. Antes da aprovação no plenário, Mendonça teve que passar por uma sabatina de quase oito horas na Comissão de Constituição e Justiça. Genuinamente evangélico, como ele mesmo se classificou, teve que responder a temas sensíveis. Um deles foi a separação entre Estado e Igreja. André Mendonça defendeu o Estado laico. Ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Outro tema abordado pelos senadores foi a CPI da Covid, cujo relatório pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes. Apesar disso, André Mendonça fez elogios ao trabalho da comissão. Eu entendo que o trabalho da CPI, o valoroso trabalho da CPI, deve ser levado a sério por todas as instituições do sistema de justiça. É preciso dar-se uma resposta ao resultado do trabalho da CPI por parte das instituições que compõem o sistema de justiça. De forma responsável, de forma correta e tempestiva. Sobre a pauta anticorrupção, o futuro ministro do Supremo defendeu o combate a desvios públicos, mas disse que não se pode criminalizar a política e questionou a prática da delação premiada. Também entendo que uma delação premiada não é elemento de prova. Eu não posso basear uma convicção com base em uma delação. Delação não é acusação. Dito isso, eu entendo que o combate à corrupção tem que ser feito, respeitando-se direitos e garantias individuais. Os fins não justificam os meios. Na pauta de costumes, André Mendonça defendeu posições mais conservadoras. Ele indicou ser contra a legalização do aborto e de drogas como a maconha e contrário também à eutanásia. Mas questionado pelo senador Fabiano Contarato, da Rede, Mendonça defendeu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O casamento civil, eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído. Eu tenho que me pautar pela Constituição. Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. André Mendonça tem 48 anos de idade. Caso seja mantida a lei atual, ele pode ficar no STF até 2048, quando completa 75 anos. A posse dele deve ser marcada nos próximos dias pelo presidente do Supremo, Luiz Fux. De Brasília, Levi Guimarães.